O que você vai vendo agora, aquele que comandará a arbitragem, é esse central posicionado para comandar aquele cerimonial que sempre chama a atenção. Está marcada a falta. Teremos um minuto de acréscimo. Limpou, grande jogada. Está marcada a falta. Eduardo Sacha. Robinho. Estituição em campo. Camisa 28. Camisa 15. Fechando o campo para a entrada dele. Camisa 16. Robinho. Camisa 11. Está passando e pedindo. Tome cruzamento. Público presente na partida de hoje. E tome levantamento. Grande defesa. Defesa. Não há mais tempo.